Muito bem, vamos lá. Apostas encerradas para essa luta. Fechamos. Temos aí agora a luta entre o Sabre jogando de Cavaleira das Trevas Sucessão com 59% das apostas e o Jokestar jogando de Ninja Sucessão com 41% das apostas. Vamos nessa. Começamos o primeiro round. O Ninja vai chegando na invisibilidade, aparentemente. Já foi para o chão ali. O Ninja foi de cara na espadada ali da Cavaleira das Trevas. Meu amigo, o que aconteceu? Tomou um para trás esquerda ali na orelha. Para frente F agora, Ninja no chão. Vai ser explodido de novo e aquele abraço. Meu amigo, praticamente 20 segundos aí de round. O Ninja pulou de cara na primeira espadada. Na segunda ele ficou ali passeando sem estar com a sua rotação protegida. Foi amassado, fatiado. 1x0 para o Sr. Sabre. Cavaleira das Trevas. Implacável. Vamos aí para o segundo round. Ninja novamente na invisibilidade. Chegou ali com a Shurikens. A DK vai nas costas com o Noturno. O Ninja tenta ir nas costas também. Ninguém acerta ninguém. Feiticeira, Feiticeira. Cavaleira das Trevas mais uma vez vai nas costas ali tranquilamente. Joga o para trás esquerdo. Mais um flutuante encaixado bonitinho. Ninja já puxou o Escape. Vantagem para o Sabre mais uma vez nesse round. Shurikens defendidas. Bateu ali basicamente. O Ninja fatiado, né? Novamente o Ninja conseguiu ali jogar uma Shurikens. Eu achei até que tinha conectado o CC, mas bateu aparentemente na loucura de VD da Cavaleira. Bateu na super armadura, não fez nada. Novamente ele vai para cima. O Sabre só pula nas costas. Roda do destino. E aquele abraço. Easy. Easy.